Tira esse aí daí caralho tá atrapalhando aí cara eu tava falando em maluco não apareceu pô namorou isso o que que é reunião de três mulas velho que você tá fazendo aí a três que me sol que missão é o seguinte a gente tem que pegar um pessoal ali na rua daqui a pouco eles não vão querer muito ir mas vai sequestrar sequestrar não pode falar desse jeito vou levar para dar um passeio passei o passeio para onde pô ali é colar ali no meu óbvio ah entendi eu quero mostrar ali é um para discussão sabe de escola feito ligado ele tá usando para baixo mas ele tá estranho parece que tá descendo velho tá descendo já que vocês estão aqui tá ligado tem que mandar um negócio para vocês cadê é cadê a mula aqui é a mula aí cara aí ó caralho é caralho aí ó vestimenta pô você quer que eu falo que roupa você vai geral você já viu um conflito de casa casamento é normal né tá vendo ali embaixo igreja então você vai o que dia vai de chinelo caralho é ter que ter que apresentar lá no juiz lá e tem que levar alguém responsável tá ligado uma pessoa tem que ser responsável aí mas perante o nosso e seu foi ficar aqui que tem coisa com a outra cara aí tem nada a ver se não é onde que é isso aí ali na civil por aí você tá comendo caralho é filada não eu vou precisar dar seu cortar seu irmão cabelo exatamente tá ligado é mas tem que fazer isso aí gostou de olhar para o meu carro então vou te perguntar é você só contrata idiota nesse lugar aqui o que aconteceu ah o cara me traz um carro de dois lugares para o petão os loucos como é que vai fazer isso Ué quem que você acha que que você acha cabeça de de ovo do caralho meu o cotonete como que você leva um carro duas portas cotonete ou ele não vai na porta da moto que eu vou botar o refeque que eu vou botar o caralho então eu vou junto sua mula ah você vai ele vai junto não não é um quatro pé pé não pode pegar que mula que mula velho você nem para falar na da da garagem não é muito burro velho agora deixa ele lá buscar tem atão na rua já aí tamo aqui por na roupa assim pode criar um cara aí tu fala eu falo caveira é nome de idiota tá mal tiro quem é caveira o parceiro dele cara ele era sinistro sim eu tenho experiência de encontrar meu encontrar o caveira que que tem o caveira não eu só conhecia muito ele o cara sinistro que eu conheci ele ah sinistro que sinistro mas ele assim o problema dele o problema dele é a má companhia que ele era fechadão com um esquisito que era um trouxa ah pode crer pode crer você lembra não era trouxa o rosto ah mas trouxa pra caramba tipo assim no nível alto não cobrava ninguém deixava eu cobrar tudo entendeu não pagava não pagava a gente é foda eu ganhava como gerente 87 mil eu lembro até hoje mas deve ser porque vocês são uma mula não pô ele meio que explorava o trabalho de vocês não é isso não era mano ele era bandido mesmo ele trouxa assim tinha a cara de trouxa não deixou ele rico ele deve ter ficado um milionário nas costas de vocês não é então ele é inteligente pô esse caveira então é um trouxa pô caveira ficou rico caveira eu não sei o que que aconteceu lembra que a polícia tava atrás dele atrás de mim eu consegui meter o cara tá atrás de você e do caveira e e do outro aí no esquisito tá de boa milionário então porque ele era trouxa pô ele ficava todo mundo achava que ele era taxista qualquer coisa eu andava como motorista e aí o negócio que a polícia tava atrás do caveira e de mim eu não sei o que que aconteceu graças a deus consegui me livrar aquele lugar ruim que os espíritos ruim tá tá é um buraco e falar que lá é maneiro tá aqui praia massa não tem nada só buraco e dinossauro lá tem lugar massa verão porra muita praia horrível lá eu vi muito dinossauro buraco e até louco e foda mas é isso mas a pessoa vai pra lá esse ano tá ligado vai ficar maneiro lá e aí 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 Tem algum jeito de pegar esse cara? Pegar esse cara? É. Porra, acho que... Não sei, não sei. Eles sempre estão, tá ligado? Trabalhando, aquelas porra. Aí é foda, porra. Aí esse cara tá dando de doido, velho. Então, isso que eu tô te falando. Pra ele parar de falar merda, a gente vai lá e apaga, ué. Não, pior que o cara falou que já tem gente atrás de mim agora. Agora quem tá atrás? Eu não sei quem é que tá atrás disso agora. Ué, mas como é que ele sabe? Se ele te falou, ele sabe, porra. Não, ele sabe, tá ligado? Mas ele falou que ele ia falar. É, é o... Eu vou ligar. Eu vou ligar pra ele, eu vou resolver. Vou ver quem quer. Tá lá na rádio, vê se ele tá lá na rádio. Não é o tal de Coringão na cidade? Que que é? Eu tô com ele aqui na mão. Eu queria saber se você tem um dia rosa na cidade aí sobre ele. Você falou com ele, você ligou pra mim? Não, eu tô longe dele. Ah, tá. Então, ó, eu vou te dar o papo. Se você conseguir deixar pelo menos uns 48 balas na cabeça dele, eu tô de boa. 48 balas? Que isso, que isso, velho. Não, se especula. Eu tenho que tirar foto dele aí, só pra mim ver. Vou te mandar agora. Tá demorando. Vai todo o lance aí, rapaz. Vai, 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 caralho. Vai, caralho. Quem tá no lance, rapaz? Peraí, vai. Vai, arrombado. Já quer atirar tua aí, arrombado. É isso. Sou de ti, senhor. Eu já tô... Vou sair daqui agora e vou pra lá. Tu é polícia, arrombado? Não, sou não. Pode meter o pé. Vai lá que eu pego o senhor. Sim senhor, não senhor, porra. A respeito, né? Respeito. A respeito tá na casa do caralho, rapaz. Fechou. É isso, irmão. O que que eu tô falando, velho? Nada a ver, velho. O de respeito. Nossa, eu tô... Com o ruim da garganta, velho. Você não faz ideia. A parada é o seguinte. Esse cara aí é chefe da favela do petróleo, tá ligado? Então, tipo assim... Desce aí, porra. Antes de matar ele, fala assim, ó. O menor aí, tá ligado? Meio que não gosta muito de você, não. E dá muito tiro mesmo, tá ligado? Dá bala no pneu, dá bala no pneu. Ele se arrombar, botar arma na minha cara e falou que ia me matar. Olha na favela dele, ó. É engraçado. Qual é, mano? Estamos aqui no lago aqui. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Vai, irmão. Vai, irmão. Desce dessa desgrama aí agora. Vai. 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 Desce essa merda. Deve que te focar no tiro. Para esse carro, sou idiota. Tá com as duas mãos pra cima dirigindo como, porra? Tá, então eu vou só matar ele aqui porque o filho da mãe tava dando fuga. Então vai, porra. Vai ir pro Niaga já? Pra matar o mato. É, pra matar o mato. É, pra matar, caralho. Vambora, vai. O moleque ficou dando fuga. Já sabe tudo da gente, porra. Vai chamar a polícia, maluco. Vai chamar a polícia, maluco. Ô, Terny, tá você mais um agora, né? É, eu mais um. Tô esperando o Terny doce. Tá aí, tá aí. Tá, tô vendo. Tá, tô vendo. Ô, filha da... Tô amando já, tô amando. Tira aqui embaixo. Corre, 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 corre. Corre, grama. Você logo deu um tiro com essa arma, sua horrorosa, faz barulho. Tá aqui, teve tiro aqui embaixo, aqui. Foi nois, foi nois. Porra, 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 porra. Boa, boa, boa. Desce todo mundo. Vai, vai, caralho. Vou colocar o cap... Desce arrombado. É isso. Chega lá, irmão. Vai lá, pagodeiro. Vai lá, caralho. Ô, gente, eu vou falar um negócio sem. Tá muito engraçado isso aqui. O Reven assumiu que é recruta da PM. Boa, boa. 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 Caralho, tá conseguindo... Tá aqui querendo negociar. Falou, me solta que eu não conto nada. Ah, mentira. É, mandou essa? Mandou essa. Esse aqui eu não vou... Cadê ele? Cadê ele? Não tô conseguindo tirar o outro daí não. Guarda a arma todo mundo aí. Tadam. Vamos resolver uma parada aqui. De boa. Tranquilo. Como é que você tá? Tá, tá, tá suave aí. Caralho, Gramey. Vamos buscar o menor. Ah. Chegou tanta coisa em mim. Ah. Puta que pariu, mano. O que que chegou? Ó, vamos começar pelo assunto. Derrubou a moto do moleque lá na favela dos caras. Sim, sim, sim. Mas você já resolvi já. É, então. Igual eu falei, mas não tem nada a ver com isso aí não. Aí, já resolvi já com isso aí. Tá. Aí ele espalhou... É o quê? Hum. Você espalhou esse esquema aí, entendeu? Pegar o quê? Ah, ele espalhou o quê? Porque era pra passar carro pra ele, que ele passava pro C, arrancava as peças e depois devia o dinheiro, tá ligado? Sim, sim. Ah, mas ele espalhou isso aí? É, tem bastante gente sabendo. Tem bastante gente sabendo. Isso aí, você roubou foi o 0-1 de lá? 0-1... Ah, eu acho que... É, o Coringa, aquele filho. Não sei se é 0-1. Ah, ele que espalhou essa porra, tem certeza. Só que geral não tá sabendo. É, tem bastante gente sabendo, né? Tem, tem, tem... O que eu ia falar pra você, não é pouca pessoa não, velho. Ela cruz saiu. Eu falei mesmo... Ô, na moral, velho, eu vou matar essa... Eu vou fazer esse demônio sumir, velho. Já teve uma batida aqui, tá? Você começou com água, velho. Como é que você vai roubar dentro da favela dos... Tá, mas isso aí não tem problema. Isso aí... Ele poderia ter me matado lá. Por que ele não me matou? É, porque... Então, eu pagou o cara, tá ligado? Eu paguei ele e falei que ia fazer parada pra ele, filho. Ô, Granato, mas... Ser sincera com você. Nem se eu fosse ele, eu deixava ele vivo lá, porra. Nem eu. Não, nem eu deixava vivo, porra. Entendeu? Mas daí é com ele lá. Aí se a doutrina dele, ele é otário. Então. Vai tá suave. Só que daí eu pensei que era só pra mim, velho. Aí depois tem muita gente, sabe, velho? Tem papo, tem... Ele soltou numa roda aí também. Entendeu? Que ele tava fazendo isso. Geral, geral, sabe. Papo de umas 13, 14 pessoas, velho. Tá, porra. É, é. Que soltou na rodinha, soltou na rodinha. Então, que eu até abordei, eu sei lá, a gente tava... Sim, fez a mesma coisa comigo. Pô, então. O cara, pra nós não ser preso, pra não passar em nós também. Exatamente. Eu não sei se você chegou a ver o Insta, nós ficou fracão. E eu, parceiro, os caras postaram foto nossa lá. Fez nós se beijar lá, tá ligado? Pô, os caras quebrou nossas pernas, mano. Ameaçou tudo. Comigo eles botaram dentro do carro e mandou fazer a abordagem, bater nos caras. É, eu não quero morrer, mano. Pô, tem que fazer, né, mano. Lógico. Aí, os caras falaram pra abordar vocês, tá? Sim, sim. Pô, foi esquisitão. Aí, depois, largou nós na praça, foi lá, tirou foto, postou. Pra quê? Postou, tá achando que nós tá passando informação pra lá, tá ligado? Aí, minha carona veio buscar na civil, mano. Aí, ele chegou perto do carro e falou, aí, Pedro. Obrigado pela info aí. Mais tarde, você recebe os seus, suas duas milhas, fechou? Aí, já foi esquisito os caras do carro. Mano, eles não é quase nada mesmo. Ele faz isso, eles, os caras sempre fazem essa merda aí mesmo. Mas vocês não sabem nada desse cara, tipo... Ele sempre faz isso. Sempre que eles me veem, dá esse papo também, tá ligado? Quem tá perto de mim. Ele vê que tem alguém perto de mim, já se volta. E aí, trabalha, trabalha pra nós, ele vai receber o dinheiro depois, que não sei o quê. Dá esse papo. Só que, mano, eles estão falando agora direto, tá? Falou que vocês falaram o valor certinho. Ah, o Grama recebe de 150 mil por semana aí, porque ele vem... Aí, primeira vez, ele falou 50. E você não acha estranho que ele tá indo pra todo canto aí, pra cima e pra baixo, pra todas as quebradas de boinha com todo mundo? Porque ele só vai pegando informação pra nós, tá ligado? Ele falou, então, é a mesma coisa que você, pô. Falei, mesma coisa que eu não, cara. Tá vendo papo daí. Então, pra não continuar essa história aí, ainda vai pegar e vai matar esse civil, é? Vai meter bala nos caras aí. Porque é assim, ó, é... E é dois idiotas, né? É dois, né? Sabe por quê? Não é difícil, porque o Grama falou... Tem mais ou não era dois, idiota? Tem mais. O Grama falou que quando ele encontra... Quando encontra você, ele fala no meio de todo mundo. Todo mundo, no meio de todo mundo. Fala alto, fala todo mundo. É, só falar, ó, viatura tal, tal, que tá em tal lugar. Nós chega lá e arrebenta. E qual o sentido de você entregar um informante? Então, entendeu? É, mano. Só que, então, eu tô ligado que não é, que você não é. E a rapaziada aqui tá ligada que eu não sou também. Sim. Mas explica pros outros na rua também, entendeu? É difícil, irmão. É, eu tô ligado, eu tô ligado. É, é o que eu tô te falando. Tem gente que ouve, tá espalhando, dando tudo certo isso daí. Então, porque o Uno disse que vai conversar com o Jimmy, porque o Jimmy não ia gostar muito disso daí, não. Que tá colando com polícia, que o Jimmy tá sendo procurado também e nem por isso ele cola com polícia, tá ligado? Que não é o certo. Só que, mano... Mas aí, né, nós que colamos, né? O cara bota dentro do carro e vai fazer o quê? Mano, não vou... Isso não chegou em mim, por isso que eu tô falando, entendeu? Ninguém do filme chegou em mim. O quanto mais informação eu pegar antes, o quanto mais eu conseguir me adiantar pra pegar ele primeiro do que ele me pegar, mano, é melhor pra mim. Começou um erro, mas ele aceitou um acordo, ele vai ter que honrar com a palavra dele, enfim. Já foi pago, cara. Tem palavra pra mim, não? Pô, honro com o Leões aí, tá maluco? Mas é isso, irmão. Valeu aí pela informação aí, entendeu? É nóis. Enquanto é isso, o Jimmy, você pode ficar só a ver que a barragem é fechada ali. É, pô, eu sei. Os caras falaram do grama ali, nada a ver também, mano. Agora o cara que vai trocar tiro com o cara com a cabeça desse tamanho aqui não acerta tem que morrer mesmo, né, velho? É isso, rapazada. Valeu aí, tamo junto. Valeu, 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 valeu. Tamo junto aí, agradeço de coração, hein. É nóis. Vou entrar no rádio aqui. Ah, se puder, só não falar que foi nóis. Não, não, pra cá de boa, pra cá de boa. Tá doido de ninguém, mas fala nada. De boa. O Coringa Verdadeira aqui sou eu. Ele tava se vestindo de Coringa e fazendo merda. Depois eu cheguei pra ele hoje e falei, irmão, se você continuar, mano, eu vou te passar, viado. Porque se você tá pegando o meu vulgo e fazendo merda, o cara chegou na Civil e puxou a Civil, caralho. Tipo assim, ele pegou e fez o acordo aí e ele vai... Desculpa aí o tema, mano, mas ele vai ter que ter colhões pra sumir. Exatamente. Tanto que eu nem tava sabendo desse acordo. Tem um áudio de tudo aqui, pô. Então, se eu comentei com o Berinda, foi o seguinte, irmão. A vida é o seguinte, não é desrespeitando dentro da quebrada da vampira, não entende? Pra ser bem honesto, comigo eu sou sem áudio, mas ele quer, pô, irmão. Então, pô. Se no dia que você roubou a moto lá dentro, se eu estivesse, você não descia o morro, não, mano. Nem eu do lugar dele ele saia vivo, né? Ninguém saia vivo, pô. Pode ser quem for. Quantas pessoas que já morreram só por um papo torto? Eu mandei. Tem áudio de tudo dele aqui, pô. Ele tá tudo resolvido. Não, relaxa. Se tu, se você pagou o bagulho, você pode ter certeza que ninguém vai ter só um dedo em você, mano. Mas veja o negócio dos carros aí, quando pegar carro. Só pra comprar. Não, eu vou dar um só, eu vou até salvar seu número aqui, ô, menos. O cara tava aqui, mano. Mas tô... Trouxe. Tem um carro preto lá em cima da minha casa no Paraguai, véi. A Clara acabou de me ligar aqui. Carro preto? Tem, tem com duas pessoas. Tá, tá, tá. Vê com alguém do Paraguai, vê com alguém do Paraguai aí quem é. Vai lá, fala rápido. Cadê? Tá aí o carro? Vida. Tô, tá, passou aqui, tá rodopiando aqui o Ney que viu. Não, 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 calma, calma, calma. Tem mais de uma pessoa no carro, viu? Todo preto. Todo preto? Todo preto. Calma, calma. Dois carros. Dois carros aí em cima? Hã? Aqui na casa, passaram no lado de casa na montanha. Calma. A casa, acostando a casa. Fica aí, que eu já resolvi essa porra, não era pra ter ninguém aqui. Tá, quieto, tô aqui dentro de casa. Fica aí, calma. Olha lá, olha lá, os carros lá. Os carros tão descendo agora, os carros tão descendo agora. O Paraguai tá indo aí de L e eu vou também. Calma, calma. Dois carros pretos tão descendo agora de lá. Tá bom, os caras tão indo de L. Qual que é o carro? Consegue ver? Dois carros pretos. Ele tá descendo aqui a montanhazinha, tá indo pra rua agora. Então, tá ali em cima na montanha. Tem dois carros ali, velho. Não desceu não. Ali, 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 desceu agora na esquerda, esquerda, esquerda. Olha, na esquerda. Calma, Remus. O Paraguai tá aqui, o Paraguai tá aqui. Eles vão ver agora os carros descendo. O que aconteceu aí com a vampira? Pera aí, o carro aconteceu a mesma coisa lá, o... Eu tô bem, eu tô bem. Só ignora o carro. Pode ser. Os carros tão metendo bala, fi. Tão metendo bala. O Paraguai tá metendo bala nos carros, fi. É, isso. Tá, tá metendo bala. Aonde? Olha lá, o cara lá. Puta que pariu, tá longe pra fogo. Mas não sei nem se os caras, tá ligado? Eu tô de errado, mas tá matando tudo, tá? Não é... É porque, ô, Grama, não é nenhum de vocês, não é ninguém deles. Sim, 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 é isso, tá ligado? Eles tão... Entendeu? E não é pra tá no Paraguai assim, mano. Os caras tão no ódio já. Matar tudo. Mano... Ô... Foi mal pelo carro de alguém. Caralho, esse cara tá matando tudo, velho. Como é que tá aí, Grama? Aparentemente ela resolvida aqui, calma aí. Vai tá indo. Mano, tem civil aqui na porta, não dá pra gente pegar o... Vai, Grama! Não tem nada, porra. Calma, eu tô parado. Ah... De nenhum jeito. Porra, Grama, invadindo sacada, Grama. Aí, porra, é foda, velho. Tô em casa, tô em casa pra invadir sacada. Deixa ele. Civil? Era só o herói. Qualquer da civil? Eles tentando correr de nós. Civil? Esse cara passou lá na frente, né? O cara entrou lá? Entrou lá, minha mina não me ligou, falou que tava passando lá. Põe uma máscara aí, chega aí. Ué, mas a gente já me viu, porra. Ah, então vamos lá, vamos resolver. Se quiser que dê cheque, nós vai dar cheque. Mas é isso aí. Ah, mas agora que viu aí, tem que... Tem que guardar essa porra desse carro. Deixa essa porra aí. Ô, aquela moto ali é sua? Aquela ali é minha, aquela ali é minha, aquela ali é minha. Não, se deixa a pequena. Ah, é, tá aqui, é dele aqui, ó. Tá aqui, tá tirando porra. Já olhou aí, já tá... Então, não checou não, é atrás aí. Eu cheguei agora, não deu pra olhar não. Bora, não, matei, velho. Não, é... Aí, vai, 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 pode ir. Pode sair, pode sair, pode sair. Ué, caralho. Ai... Cuidado cair aí, caralho. Tinha muita gente rodopiando aqui, tá apavorado? O que aconteceu? Eu sei lá, passou uns carros aí, eu chamei o pessoal do Paraguai e meteram bala nos caras. Tu viu os carros também? Eu vi, eu vi, pô. Quem eram? Os caras estavam descendo. Então, ninguém sabe ainda, velho, quem é? Mas tava rodeando aqui. Mas eu achei que eram os caras lá da... Da favela lá, entendeu? Eu também fiquei pensando nisso aí, mano. Mas eu... Tipo... Não, mas aí... Eu saí e vim pra cá, aí eu passei por essas caminhonetes antes do pedágio. Tô ligado. Aí eu... Eita porra! Tá de boa, irmão? Tá limpo ali? Uh, tá, tá, tá. Tá certo. Uh, vamos ter que matar aqueles caras lá, tá? É lógico. É lógico. Vamos ter que matar. Vamos ter que fazer nada. Os caras tá fazendo pergunta lá. Uhum. Pode crer, irmão. Valeu, hein. Valeu, valeu, valeu. Qualquer coisa dá um toque aí, então. Tá de boa. É nóis. Mas quem que eles eram, vida? Então, ninguém sabe. Dá pistola pro menor aí. Mas do nada eu acabei de acordar. Calma, calma. Vou te explicar já. É nóis, é nóis. Já era, já, já era. É isso, porra. Não, e eles já tinham tido enrosco com a gente aqui que eles entraram aí sem permissão e saíram entrando em lugar que não devia. Ficharam até o Tilly de lá. Aí é foda, porra. Aí já ficou por ali mesmo. Pode crer, pode crer. Precisa só chamar. Ô, Pose, deixa eu te perguntar. Pode trazer depois o Mone aí pra limpar? Então. Deixa eu perguntar. Ô, Jipe, já tá suave o negócio da lavagem? Fechou. Pode trazer. Demorou, demorou. Fechou? Demorou, valeu aí. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Você tinha que ver a cena que eu vi aqui. Que que deu? Eu cheguei aqui, eles estavam descendo. Eu avisei pro pessoal. A bala comendo na direção daqueles carros ali, velho. Ô, tá. Tem que sair pra outro lugar, né? Porque aqui tá... Passa, passa pra outra aí. É... Nossa, pior que se for o eBay vai fechar a outra. Vamos lá. Se for o eBay vai fechar os dois lados. Gente... Eu tô aqui pra sair daqui, eu tô amado, tô amado. Eu já chego no meio da loucura. Que isso? Que eu só quero planejar meu casamento, gente. Calma. Tá foda, velho. E os caras tá esperando nós. Amor, se a gente não casar, se a gente morrer antes. É, só a gente não roubar mais dentro da favela, né? É, é um bom ponto, né? É, só o pessoal não instigar. Vai, vai, vai roubar. Vai roubar. Vai roubar é foda. É, agora que a gente tá preso. Opa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Nós somos segurança aqui do tribunal. Correto. Vocês que vão casar hoje aí, positivo? Casar hoje? É, é, hoje? A gente vai assinar, né? Ah, é, tá certo. Exatamente. Ah, sim, sim, sim. É, assinar o voto com o preço aí, ó. Sim. É que eu sou só segurança, não entendo muito dessa parte aí. Ah, tá. Entendi. Da minha ignorância. Amor, não pode caminhar assim. O que é que não pode? Que daí tu me quebra. Caralho, ó, salve, cara. Nossa, não quero ir no lugar assim, cara. Cara. A gente tá nem com a roupa certa. Eu acho que a gente tá tranquilo. Vamos lá. Salve. Boa tarde, boa tarde. Na ausência do juiz, eu sou responsável cartorial, tá? Pelo casamento dos dois aí. Só tem algumas situações que quem se colocar de pauta pode ser menor de idade, tá bom? Bom, de acordo com a Constituição da nossa cidade, o Código Civil e o ECA, o casamento infantil só seria aceito se ambos fossem menor de idade, coisa que não é presente aqui neste tribunal, certo? Sim. A senhora Clara Carvalho tem 26 anos e ele tem 17. Contando a isso, caso os senhores fossem seguir o planejamento normal do fechamento de conjunção, ou seja, o casamento, a senhorita poderia ser presa por quebra do Código Civil e do ECA. O que foi conversado com o advogado e que nós chegamos em um acordo. Será feita uma medida provisória que até o rapazinho lhe completar 18 anos e com a autorização da responsável legal pela justiça, seja autorizado pelo presidente da república após chegar no juiz de direito. Ah, porra! É uma nova lei na qual irá se instituir que ambos os dois sejam casados perante a lei durante um prazo de 5, 6 meses até ele completar 18 anos, após isso terá que refazer o casamento, tá? Essa foi a medida que nós conseguimos chegar para que não haja nenhuma intervenção no casamento de ambos. Eu queria fazer algumas perguntas aqui, se os senhores têm interesse direcionar os dois em dividir seus bens em relação financeira e imobiliária? Sim. Se eles possam residência fixa aqui na cidade de São Paulo? Sim. A divisão de bens, como é que vocês vão querer fazer? Isso é a escolha de vocês. O que é meu é dele e o que é dele é meu. 50% para cada um? Aham. Exatamente. Questão financeira. Caso um morrer, vai para a conta do outro? Sim. Exatamente. A gente é responsável que está com nada. Não, deixa um real para ela. Eu não vou nem falar nada. Não, pode tirar um pouquinho de cada um para deixar para ela, vai que ela precisa ir na velhice. Eu vou falar um negócio de você, eu estou quase saindo, viu? Não, 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 é brincadeira. O real? Não, eu estou deixando mais. Pode ser assim então, 40% para o senhor, para a senhora e para a responsável, pode ser assim? Pode ser, pode ser. É melhor assim, né senhora? É melhor assim. Né senhora? É isso que a senhora está achando engraçada. É tratamento, tá? Então, eu sei, eu estou contando a senhora. Sim, sim. Nem se vai ter casamento, ele vai estar vivo. Que isso? Continuando, o advogado quer falar alguma coisa? Ou precisa que a testemunha do sexo masculino e a conja do sexo feminino se retirem da sala e fique apenas o garoto e a responsável, por favor, e o advogado também. Bom, a senhora como responsável tem total ciência que por ele ser menor de idade, qualquer coisa que a confissão do casamento recairá sobre a senhora, correto? Correto. Tá ferrada. Então, caso haja alguma desavença no casamento de ambos, a senhora será levada gentilmente até o distrito policial. O local dele. Porque eu tenho justiça e não tenho conhecimento de outros, até os 18 anos de idade. Sim, senhor. Não faz nada de errado não, pra ficar tranquilo. É confio na palavra do senhor, nem se eu tenho tudo. Todo mundo aqui, acredito. Sim, claro. O senhor trabalha como jovem aprendizou empresa? Não, senhor. Sua residência atual, que é localizada onde? Eu moro com a minha nuiva, Tonhão da Silva. Ah, já com modificado? Ah, isso que eu ia perguntar agora. Qual vai ser a modificação no nome? Ué, já tinha colocado. É Tonhão Carvalho da Silva, né? O senhor sabe que no caso muda o nome dela, né? Então, eu tinha falado aí, mas acho que... Tá bom. Não, mas tá certo. A gente pode lutar isso aí no cartão. Não, não, tá de boa. Por mim, tá tranquilo. O nome do noivo, perante a justiça, não pode mudar. É mesmo? É, sim, senhora. Só se entrar com o processo, ele querendo modificar o nome dele. Mas aí, a parte. Mas só o nome da senhora, então, né? Pode mudar o meu também, filho. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer. Então pode, olha. É pra ajoelhar? Não, a senhora não precisa, não. Ah, tá. A senhora não precisa, não. É de livre espontânea à vontade, da senhora Thais Souza, responsável legal do... Agora, Tonhão Carvalho da Silva, se considera presente nesse tribunal sobre a presença do advogado de direito responsável pela ação cartorial, por seguranças, a testemunha pelos dois cônjuges que estão aqui ajoelhados. A senhora responde sim ou não? Sim. A senhora tem algo a dizer pra eles? Felicidade. Só isso? Que louco! Eu sou uma mulher de poucas palavras, doutor. É. Felicidade, que dê tudo certo na vida de vocês e que vocês parem de me chamar de velha. O senhor põe um Carvalho da Silva, quer dizer água, sua responsável é legal? Eu vou pensar nisso aí, se eu vou deixar de chamar-se de velha ou não, tá? Quer falar água sua, noiva? Ah, pode falar com ela, que eu amo muito ela e espero que a gente fique juntos. Até a velhice. Tá bom, gente. Ué, que isso? Maravilha. A senhora agora quer falar algo relacionado a ele? Pra ele? Isso. Não, eu ia dizer pra ele parar de querer fazer eu me apaixonar, mas agora eu já apaixonei, né? Eu te amo, vida. Eu também te amo. É, eu acho que apaixonou, acabou, já era. É, tipo esse. É isso. Que bloqueio, entendo. Gados. Tá certo. A senhora quer falar algo pra a responsável dele? Eu quero falar pra ela que... Nada. Só que tamo junto pra caralho. É isso. Sempre fala nada e depois ela fala alguma coisa. É? Tipo... Aí eu digo espontânea vontade que o senhor tenha um cavale da Silva e se encontra nesse tribunal perante a minha presença, da sua responsável legal, da sua noiva, dos seguranças e do advogado de direitos. Sim. Mas pra senhora, eu vou repetir tudo, não, que canso. De acordo com a vontade de ambos acabais, e afirma perante a mim, de vos recebê-lhes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vou declarar o casado. Vocês podem beijar a noite, eu fico à vontade. Ai, que lindo. Tô bom. É isso. Então agora a gente já tá casado aí. Sim. É. Não casados. Exatamente. Mas ainda tem que ir pra igreja, tá ligado? Sim. Exatamente. Ah, tem que verificar a casa de vocês, como eu falei, os bens, tá? Entendi, entendi. Vocês já estão casados, mas já tem a questão cartorial. Correto. E aquilo, o tribunal vai estar acompanhando vocês de perto, pra até 18 anos, não ter nenhum intervenção do Código Civil, Código de Ética e Código Moral do Instituto da Criança e Adolescente. Vocês estão casados, Deus abençoe para o superfazamento de vocês. Amém. Amém. Continuem se amando, se respeitando. Sem dúvida. Sendo fiéis um ao outro. E que a senhora tenha sabedoria pra botar juízo na cabeça desses dois, tá? Nossa senhora. É, 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 é por isso que eles me chamam, acho que de velha, sabe? Porque eu tô ficando de cabelo branco, né? É, pô, é que ela tem mais conhecimento, véi. Então tá bom. Vocês podem dar parabéns aí, tá pelo calão. Valeu, doutor. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Mas é o que? É agora lá que vai na casa? Não, é outro dia. Ah, então é agora, é agora. Vamos lá, vamos lá. Agora? É, vamos lá. Não, é a casa dela, não dá grupo, a gente vai lá, né? É, você vê o que é na sua casa. Não, mas vocês não vão olhar pra um, não, pô. Então tá, então tá. Tá doido? Não tem baú nenhum lá? Como é que eles vão olhar? Vida, tu não pode dirigir, desce daí. Calma, só tava vendo se tava funcionando. Tem muita coisa naquele baú seu? Eu não sei, a gente tem muita coisa em muitos lugares. Eu não faço nem ideia, pô. Nossa, eu fiquei preocupada agora. Nossa, eles vão fazer, não, mas não vai checar baú não, não tem isso não, porra. É a privacidade, né, porra. Exatamente. Baú tá trancado, fala que o baú tá trancado, não tem chave. Só isso. Nossa, eu tava lá com pistola e com fuzil naquele lindo. Imagina, puxa, a gente ia morrer com muito tiro daquilo de segurança. Nossa senhora. Eu pensei nisso sentado a saber, eu pensei, imagina puxar a arma sem querer, véi. Meu Deus do céu, véi. Aqui é a casa dos senhores? É aqui, sim, senhor. É a primeira parte de fora, tá? Ah, sim, pode ir. Ô, Serra, tira foto daqui da parte do frontal, do quintal, tá bom? Não é em cima da casa não, Serra, desce. Quer saber quanto telha tem, pô? O verificou tudo já na parte de fora? O verificou tudo já na parte de fora? Agora é a parte de dentro, tá? Vamos lá. O verificou tudo já na parte de fora? Aham. Que nervoso, gente. Eu deixei de entrar. Ô, meu amor. Oi. Se acontecer alguma coisa, esse sofá vai ficar pra você, tá? Depois que você tira a foto, a gente vai perguntar pra vocês a separação, tá? Pera aí. Tá bom, tá bom. A sala, o negocinho daqui, a mesa, fica com quem? Vou ficar pra ela. Com ela? A de tuca de cigano. Pra ele. O isqueiro e o negocinho ali que... Meu, meu, meu. Pra ela. Nossa, o tapete aqui do chão, ó. Dele, ele adora. A senhora tá sendo meio injusta com ele, mas tá bom. Esse sofá daqui fica com ele. É dela, é dela, é dela. Pode ficar com ela também, sofá. Uns três. Três. Os três? Três sofás dela. A lamparina ali, o negocinho. Não dá. Pode ficar pra ela também, não gosto disso aí, não. A mesinha aqui, suporte. Ah, a mesinha é minha. A mesinha é minha. Televisão. Televisão? Obrigado na mesa. A mesinha é minha. Deixa pra ele olhar o futebol do Timão. Ah, exatamente. Me acompanha aqui. A mesinha. Qual mesa? Essa aí? Dela? Dela? Ah, isso aqui, quanto é essa aqui? É a bolsa. É a minha, é a minha, é a minha, é a minha. Essa é a minha? Ah, não. Pronto, tem que empapar os dois aí, vai, você decida. Não, pode deixar pra ela, pode deixar pra ela. Ah. A xícara. Dela. Dela. Ah, é bíblia aqui ou aqui? Ah, é dele, é da religião dele. O paninho de prato, tá com quem? Dela. Dela. Vou secar as lágrimas. Vou secar as lágrimas. Vou secar as lágrimas. Vou secar as lágrimas. As outras xícaras. Dela. Dela. A pia. Dela. Pronto, a cozinha é dela. É isso, porra. A cozinha é dela. O guarda-roupa. Dela? Não tem nada mais, coitado. O vaso é de quem? É de quem fica com a casa, que não tem como arrancar o vaso, mas... Isso que é dela, porra. Vou colocar outra aí, né? A pia. Dela. O banheiro também é meu. É, o banheiro é o tapete pra ele, tá só. É isso, 796.811. 4.792.136. Se deu bem, Menor. Cê acha por que eu tô deixando a casa? Vai ficar com a casa, né? 4 milha, véi. Mano, é o mesmo que eu vou levar a conta, Menor. O banheiro sempre foi esse. 2.3. Foi certo. É, feliz casamento pra vocês. Muito obrigado. Muito prosperidade. Que o dinheiro multiplique 10 vezes mais. Amém. É, não é. Vai, multiplica. E se for separar... Não vai. Que seja por um... Que seja uma relação saudável com um amigo. Chega por separação. Não vai, não vai. Vai ficar tranquilo. Que passe, irmão? A gente veio aí tacar uma grana suja na tua mão, tá ligado? Ah, já bota aqui então, vai. Caraca, aquela ali é delícia, mano. Aquela ali é obra de arte? Cê quer parar na tua mão? É arte moderna. 3D, né? Isso. É aqui, irmão. Cê dá com quanto pra lá vai? Cadê, irmão? Dá o dinheiro ali. É aqui, ó. Caralho, irmão. Eu vou chorar, irmão. É, pô. Você tá vendo? Fala uma punha ou eu posso levar a minha dama? Ah, vai falar que tu arrumou alguém. Não. Não, vai por assim. Eu entrei pra comunidade LGBT, né, irmão. Pode ir. A flor, a flor, a flor. Vai levar a flor? Não, não. A flor, ela já é do paizão, né? Ela é convidada pelo espírito do paizão. Entendi, entendi. É aqui. Eu tô com um namorado aqui. Ah, tá com um namorado. Pode ir. Pode levar, irmão. Pode levar. Fechou. Fechou. Boa, cara. Os caras tacou a minha trama. Já separa seu melhor vestido, já. Não, tá lá já. Aí, caralho. É isso. É isso, hein? Cadê o beijo, então? Cadê o beijo? Agora tem que segurar ele, meu. Olha lá. Aí, aí. Que lindo. Eita, porra. Eita, caralho. Cara, aí sim, embaixo, velho. Aí sim, porra. Caralho. Aí sim, embaixo, cara. Ixi. Caralho, aí sim, pose. Ai, irmão. Porra, se não dá de um jeito, tem que dar de outro, né, porra? É, literalmente, literalmente. Caralho. Eu gosto, eu gosto muito. Eu tô, mas não quero te acertar, tá ligado? Mas alguém tem que acertar, entendeu? E vai ser, obviamente. Exatamente, tá ligado? Então, se tu tiver igual ontem, eu não vou conseguir. Tu tá com o bagulho ligado ou não? É, lógico. Sempre, caralho. Olha a hora, olha a hora. É, cara, bora. A parada é o seguinte, ela vai bater um X1 aqui, velho. X1. Tem como, tipo, a gente, tipo um CS, tá ligado? Vamos ver quem vai ganhar nessa desgrama, hein? É só vale fundo, só vale fundo. Vambora, vamos puxar fundo aqui, vamos ver como é de que ela tá. Desculpa. Foi uma, né? Foi de boa, né? Ah, foi cagada, foi cagada, foi cagada. Só respirar, respira, tranquila. Como que ela não caiu naquela primeira, velho? Como que ela não caiu naquela primeira que eu dei? Caralho, ela tocou um tirão, velho. Você tocou um tiro impossível, mas tá de boa. Tanquei. A bola bateu na sua testa, velho. Se não cair, bateu. Não, não, não. Não, não. Tá boa, tá boa. Tá bom, eu também te amo. Então, a parada é que agora a bala vai entrar, tá? Tá. Vai. Aí? Ativada. Entendi. Desgrama, velho. Você me perca o X1 pra essa trouxa, velho. Te amo, amor. Calma. Dois, dois. Tá. Tá. Ai, 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 calma, calma. Ligou. Machucou não, né? Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Quer outra? Quer outra? Ai, nem te vi. Quer outra? Você tomou uma, né? Tomei nada. Que isso? Eu tivesse acertado, velho. Vambora, 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 vambora. Aqui que é, como é que é o mapa aí, ó. Fui dar uma olhada pra vocês. É tipo a Dust 2 mesmo, tá ligado? O engraçado é a sombra. Você liga a sombra, minha. É uma arma flutuando. Olha lá. Ai! Tomou, olhei. Acabou, acabou. Acabou. Muda de lado? Sim. Aham, tá. Era competitiva. Sim. Fala, fala. Mandei benzão, tô com o bagulho ligado. Ligado? Sabe o que eu tô acertando? É porque tem que ter calma. Calma. Respira. Não tem que ter calma, não, cara. Não tem que ter calma, não. Tem que ter calma, mas também tem que respirar pra dar um tiro. Tá igual o sniper, tá ligado? Eu tenho que dar aquela respirada. Tá de boa. É isso. Aí. Que isso? Caralho, não tá dando, velho. Calma, 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 calma. É porque agora eu vou respirar. Eu tenho medo de respirar. Agora eu vou respirar, vai dar certo. Que isso, cara? Tô respirando igual meu marido falou. Ah, tá. Entendi. Você passou com quanto? Ah, três. Ah, então se tu fizer mais um, calma. Que isso, velho? Ai, que delícia, cara. Mulher, credo. Desgrama. Você ativou, né? Você ativou, te passaram o negócio, né? E tu me passaram? É desempate, vida? Desempate do quê? Ah, tá. Ganhou uma partida, ganhou outra. Na verdade, é. Mas na verdade eu tô na frente, né? Você de TR, vai lá. Sim. Você não foi perda de TR? Vai de TR. Agora eu não vou dar uma. Que ódio. Amor, pensa que orgulho. Tua mulher é baluda. É, eu tô reclamando, cara. É isso que é bom. É isso que é bom. Se vir gente pra cima de nós, nós sabemos se defender, tá ligado? É, Fipo. É, exatamente. Que isso? Ah. Ah, não tá encaixando, não. Calma, calma. Vamos voltando. O que é isso? A bala não tá entrando aí, não, hein? Botou um escudo invisível aí, caralho. O que é isso? O que é isso? Já recuei, vai. O que é isso? Não tá encaixando uma. É que também tu tá jogando quando é uma pessoa muito boa, né? É, tem isso também, tá ligado? O que é isso? Vai, vai. Tranquei no tonel. Tirar da vida? Não sei, não sei. Não vai. Vamos ver, vamos ver. Tô com a tática aqui. Ah, tu tá de sacanagem, porra. Tu dói, ó. É agora, hein? É agora. Ah, não, mano. É agora, hein? É o horário, é o horário. Ah, tá chegando perto das três, né? Tão tentando. Agora você não é sincera, vai. Amor, eu morri no Roland. É? Agora eu não é sincera, vai, vai. Não deu. Ué, aí foi esse. Cinco a quatro. Não, tá bom, tá bom, porra. Ah, caralho. Na frente já da outra vez, porra. Exatamente, tá ligado, velho? Agora sim tá um a um, tá ligado? A gente vai ter que vir outro dia desempatar esse um a um. Exatamente, porra. Foi um a um bom. Você fez quatro a um, foi pra cinco a quatro. Boa vida, o meu treinamento que eu tô te fazendo tá indo bom. Exatamente, caralho. Tá ficando bom. Vai falar que isso aí não melhora os dois. Sim. Dois baludos, um contra o outro, sabe como é que faz, tá ligado? Já era, porra. Dois baludos. Agora eu tenho que pegar a bike. Nossa, tem um comentário que eu acho que você nunca viu. Pode ver. Olha lá, quando que foi isso aí? Sete de outubro, olha lá. Caralho. É, eu lembro, caralho. Sete de outubro. Ah, que gona, fi. E a da bike foi? Dia seis? Três de outubro. Foi três, tá vendo? Três, ó. Então já tava interessado. Ah, não, imagina que não. Peguei as manhã. É, né? Ai, que lindo. Tá vendo? O que é? O que é que você pediu? Vai me fazer. Porra, muita coisa. Não, você pediu alguma coisa pra fazer. Tenta lembrar. Pedi... Hum... Em casamento? Ah, mas isso aí é normal. A gente já casou, ué? Eu pedi as nossas alianças. Hum... Eu pedi uma cueca. Hum... Uma roupa de super-homem. Recente. Recente? Uma música? Uma música? Ah, como? Como? É, como que você queria ouvir a música? Eu que tô nervosa, cara. Para de ser misterioso. Desgraçado. Você não lembra? Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora eu sei pra onde ir. Dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera. Um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim nem precisa rimar. Ai, que lindo, vida. Vem quando a gente casou. Exatamente. Você viu que a música bateu ali ainda? Eu te amo, cara. Meu Deus do céu. Eu também te amo. Para. Porque não pode. Vem cá, me dá outro beijo. Tu é muito fofo, mano. Tudo que é meu é teu. É isso. É isso, cara. Sim. Sim. Obrigada, tá? Eu te amo, vida. Eu também te amo, tá? Agora vai dormir e descansar, né? É, eu vou descansar, sim. Beijo, amor. Eu te amo. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho